É, tem que temperar que a festa começou, não vai parar Veja, veja que beleza, o cilingue tá no ar E a galera balança, vem, vem Tom que desce ladeira, eu vou lá Enrotar de capoeira, de nina Dia de sexta-feira, é de pai E outro você vai Tom que desce ladeira, eu vou lá Enrotar de capoeira, de nina Dia de sexta-feira, tá se o mora, vai, vai, vai É de meia, é casa cheia Vou deixar de rolar Virilete, na gente balança Isso o corpo roda